Uma mangueira usada para regar as plantas aqui dessa empresa de construção civil que fica no setor São José, em Goiânia. Uma mangueira que custa 30 reais no máximo. Só que foi alvo de um homem, acima de qualquer suspeita, que veio até aqui na última semana para roubar uma mangueira igual a essa. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que este homem, aparentemente 40, 50 anos, chega, ele observa e vai até o local onde estava a mangueira. Pega o objeto e vai embora. O Emerson é o proprietário aqui da empresa e ficou assustado, né? Uma mangueira que custa 30 reais não é nem pelo valor, mas quem roubou uma mangueira pode voltar aqui e roubar um bem mais valioso. Com certeza, e assim, o que a gente fica mais abismado é pelo porte do rapaz, do senhor, né? Então o senhor daqui, ele é bem vestido, com relógio, celular, sapato. E pelo que eu vi, ele estava também de carro, né? Que ele pegou, levou para lá. Então assim, eu vi que ele retornou, ficou mexendo ali na porta, até que chegou um pessoal aqui no escritório e aí ele pegou e foi embora. E o pessoal que chegou, olhou para o senhor e falou assim, nem tem desconfiança do senhor, né? Ninguém duvidou de nada. Ninguém duvidou de nada, né? Então assim, e depois que eu puxei pelas câmeras, eu custei acreditar, né? Eu olhei assim, mas o que esse cara foi fazer com essa mangueira? Aí depois que eu me toquei, falei, rapaz, o cara roubou a mangueira. E aqui, nesse setor aqui é comum, você vê que é difícil você ver um policiamento aqui. E é uma avenida bem movimentada, é um setor aqui que está aumentando o comércio, várias empresas aqui do lado, nosso vizinho aqui já foi assaltado. O da distribuidora aqui, o rapaz tentou assaltar a distribuidora. A minha câmara aqui, eles roubaram a minha câmara. Eu tive que mudar a minha câmara de local, tive que colocar ela mais alta, porque os caras roubaram a câmara. Esta é uma região de muitas casas, mas também de muitos comércios. A movimentação por aqui é grande e a preocupação dos moradores também. Estou chegando aqui agora para conversar com o seu Vanderlei, que já foi vítima de assalto, não é isso? Sim, nós já fomos assaltados, já levaram a caminhonete. E fora disso, já tentaram várias vezes arrombar aqui. Nós mexemos com o coco, o que o que você vai levar com o coco, né? Mas aqui do nosso vizinho aqui, levaram a mangueira, na cara dura, sem máscara, sem nada, três horas da tarde. Está filmado, está a imagem aí, né? Infelizmente, essa região aqui é meio custosa da gente trabalhar. Fica difícil? Fica, é perigosa. A gente vem para cá sempre com aquela tensão de acontecer alguma coisa. E como é que foi o assalto aqui da caminhonete? O rapaz chegou, tirou o revólver, e o que era caminhonete, a caminhonete estava na porta, e levou a caminhonete embora. Era a caminhonete que o senhor usava para transportar o coco? Transportar o coco. A caminhonete que a gente usava era do nosso serviço. Levaram. Felizmente, além de ser segurada, ela foi recuperada pela polícia, né? Mas já chegaram aqui, assaltaram, levaram o celular. Tinha um cidadão tomando água de coco aqui, que era policial civil, mas ele não se apresentou, né? Eles pegaram, ele estava com colar, ele olhou o colar e falou, não, esse colar seu não vale nada não, não vamos levar não. Desse jeito, assim, tranquilamente, com o revólver na mão. Então, isso aqui é constante. Aqui, a padaria aqui embaixo já foi assaltada às sete horas da manhã, esse do açaí já foi assaltado umas três vezes, é tudo na cara dura. Aqui nessa estamparia, o pessoal trabalha assim, ó, trancado. Para entrar, tem que chamar pela campainha, vou pedir que alguém venha abrir a porta. O André é o proprietário e tomou essa providência por conta da insegurança aqui no setor? É, realmente, aqui a gente tem um problema, né? A insegurança aqui está bem grande, então a gente tem que trabalhar desse jeito, com os portões fechados, para poder se precaver, né? E os clientes entendem ou tem gente que fica com receio de chamar e de entrar aqui, vendo que o portão está fechado? Muitos clientes entendem, né? Mas com comércio isso não é bom. Como que você vai ter uma grade num comércio, né? Hoje é até comum nas distribuidoras terem, mas num comércio como a gente aqui não é comum. Aí, como a maioria dos clientes já estão acostumando, mas os clientes novos se sentem meio assim, né? Receiosos. Setor São José, em Goiânia, uma região de muitos comércios, de muitas casas, e o pessoal por aqui está reclamando da falta de segurança. Eles pedem mais policiamento, pedem a presença da polícia aqui de forma mais constante, para reduzir esses casos de roubos, até de assaltos à mão armada, que está acontecendo aqui nessa região.